Essa foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a proceder à entrega do diploma referente ao voto de congratulações com a empresa Bebidas JF de Ouro Fino, na pessoa do senhor Arriman Faria, pelos 70 anos de sua fundação. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados, representando toda a família, diretor da empresa Bebidas JF, Arriman Faria, por favor, aqui, para poder, Arriman Faria, para poder, representando todo o grupo e toda a família. Presidente da Câmara Municipal também, José Maria de Paula, diretor regional do SESC em Minas Gerais, Francisco Soares Campelo. A presidência também registra a presença dos seguintes convidados. vice-presidente da Associação Comercial de Ouro Fino, José Pérez Romero Souza. Vereador da Câmara Municipal de Ouro Fino, Paulo Luiz Cantuária. Nossos vereadores da Câmara Municipal de Ouro Fino, Antônio Carlos, Antônio Ricardo Alves, Aparecido Rodrigues, diretor da empresa de Bebidas JF, Antônio Galvão Faria. Diretor também da empresa JF, Aureliano Faria Sobrinho. Diretor da Bebidas JF, Henri Faria. Distribuidor da empresa Bebidas JF, Mirton de Souza Paiva. Diretor da Associação Comercial de Ouro Fino, Dimas Bolongnani. Vice-presidente da Federação de Comércio, Alexandre Magno. Antes de passar a palavra ao deputado Dalmo, autor do requerimento, para tecer suas considerações, gostaria de, primeiro, exaltá-lo, porque eu estou aqui no meu quinto ano de mandato, começo do segundo mandato, entrei nessa casa com apenas 29 anos de idade, e, quando entrei, procurei, assim como o jovem que era, buscar bons exemplos na Assembleia de Minas. E um grande exemplo que nos deu toda a confiança, que nos mostrou o caminho de buscarmos êxito na nossa caminhada, da vida pública, que não é fácil, não é, deputado Dalmo? Foi este deputado, autor do requerimento. O deputado Dalmo é uma referência não para vocês somente de Ouro Fino, não somente para a nossa região, mas para toda Minas Gerais, todo o Brasil, sua história fala por si. Eu tive o privilégio de me formar e estudar com o seu filho. Nós nos formamos em Direito na FEAD. E mande-me um abraço, deputado Dalmo, a toda a família, a ele em especial. E parabenizar, mais uma vez, pelo brilhante trabalho, sobretudo, buscando sempre aproximar as demandas do município, em especial o município de Ouro Fino e o Estado de Minas Gerais. Não é à toa que o município de Ouro Fino tem aí, na questão não só de bebidas, mas em tantas outras, uma referência para também a região e o Estado. Passo, então, a palavra ao deputado Dalmo, autor do requerimento, para tecer suas considerações. Muito boa tarde a todos, amigos que aqui se encontram, nesta tarde histórica, para esta comissão. Eu quero iniciar saudando o caríssimo e iminente presidente, deputado Tiago Cota, que hoje, com a sua juventude, é uma das mais gratas revelações da política mineira. tem trazido aqui, pelo seu conteúdo, pela sua dignidade, pelo seu trabalho devotado à causa pública, um trabalho de excepcional qualidade. Vossa Excelência, sem dúvida alguma, um deputado de escola, de família, seu pai, um respeito que tem em todo o Estado de Minas Gerais, Vossa Excelência, hoje, nos dá um exemplo marcante, como deputado e, particularmente, como presidente dessa comissão. Eu quero agradecer muito. Sei perfeitamente da pauta apertada que Vossa Excelência tem nessa comissão tão concorrida. Mas, no momento em que fui apresentar a Vossa Excelência os demais demais pares, Vossa Excelência acolheu o requerimento para a realização desta audiência pública. Vossa Excelência terá sempre o meu respeito. Quero saudar o querido amigo também, deputado Virgílio Guimarães, eminente homem público, de longas caminhadas. Deputado Virgílio Guimarães faz parte da política de Minas, como deputado federal, estadual, como secretário de Estado, e tantas e tantas manifestações que o deputado Virgílio, em Brasília, em Belo Horizonte, na sua militância política, com certeza tem reservado a sua inteligência. Tenho um prazer imenso, eu tive o prazer também de estar com Vossa Excelência, Vossa Excelência como deputado federal, eu como deputado estadual, tivemos uma caminhada histórica no sul de Minas, e hoje nós temos aí essa satisfação de tê-lo conosco aqui na Assembleia. Eu quero iniciar saudando a Riman, dizer que é uma imensa satisfação receber o dileto amigo aqui neste momento, nesta tarde. Também quero saudá-lo neste momento, saudando o seu querido pai, o meu querido amigo, José Faria Neto, que hoje tem 95 anos, que é o patriarca maior da nossa JF. Então, quero que o ilustre amigo possa levar um aperto de mão ao seu querido pai, que é o nosso benfeitor maior. Na sua pessoa, quero também cumprimentar o Lerinho, é um prazer imenso tê-lo aqui, o Toninho também, o Henri, muito obrigado pela presença de vocês. São quatro filhos, quatro pilares que nós temos hoje na JF, deixando seus afazeres, mas aqui se encontram conosco nesta tarde de homenagem. Muitíssimo obrigado. Quero saudar o querido amigo, nosso presidente da Câmara, Zé Maria. Quando Zé Maria me manifestou sábado no meu escritório, que ia deixar todas as ocupações para estar aqui, eu fiquei muito feliz com ele. Então, presidente, é um prazer ter a V. Exª aqui conosco, na casa que a V. Exª preside, e agora na nossa casa. E ao seu lado também, não poderia deixar de agradecer também, faço muita questão de dizer, neste momento, o nosso caríssimo vereador Antônio Ricardo, nosso querido Jacaré, que tem feito um trabalho gigante, muito dedicado à causa do municipalismo, quero também ao Téia, o nosso parecido Rodrigues, dizer da importância de tê-lo também, e quero também o nosso querido Paulo Bentivy, presença de praticamente quatro vereadores aqui, praticamente demonstra o carinho que a Câmara Municipal tem pela JF. quero saudar o Zé Pérez Romero, agradecendo muito a presença do Ilustre Amigo, como presidente da nossa Associação Comercial, que acompanha tão bem de perto o trabalho respeitado que a nossa JF tem. Saudar o Dimas, muito obrigado pela sua presença aqui conosco, dizer da importância que tem. Quero cumprimentar com muita alegria o doutor Francisco Campelo, diretor do SESC BH. Que seja muito bem-vindo, V. Exª, nesse momento importante para todos nós. Quero saudar o Zé Mário Rodrigues, que está aqui conosco, quero saudar o Marcelo Nogueira, e quero também cumprimentar com muita alegria os demais componentes que aqui se encontram da Fê Comércio. Quero destacar também a importância do Alexandre Magno, que está aqui conosco. Muito obrigado, Alexandre, vice-presidente da Fê Comércio, os demais convidados, meus assessores, o Felipe, que está aqui, meu filho, fazendo muita questão de estar neste momento. Eu quero que os homenageados possam receber esta singeleza de homenagem de uma maneira muito especial para mim. Como é bom, presidente, a gente homenagear quem a gente conhece, quem a gente tem a convivência do dia a dia, tem o respeito há tantos e tantos anos. E eu tenho o privilégio também de estar também nessa mesma quadra de anos. Se JF completa 70 anos, também tenho o privilégio de estar também fazendo 70 anos. Então, lembro-me perfeitamente quando, estudante do grupo escolar Coronel Paiva, as nossas diretoras levavam os alunos para ir tomar, visitar a JF, tomar um caçulinha, tomar, inclusive, um guaranazinho JF na fábrica. Então, este momento é muito importante para todos. Devo dizer a vossas excelências que é a única fábrica do sul de Minas, hoje, em tempo de 70 anos. Nós temos muito poucas fábricas de Guaraná, de refrigerantes do estado de Minas Gerais. São somente quatro. Mas, durante toda essa caminhada, a nossa JF sempre esteve muito presente, nunca deixou de ter suas atividades. Hoje, com 150 funcionários diretos, temos hoje uma clientela com mais representantes, distribuidores, totalizando a 250 indiretos. Nosso refrigerante, com certeza, já é consagrado como dos melhores do país. Sempre todos, com os melhores sabores do Brasil, sempre a JF se destaca. Primeiro, segundo. Primeiro, segundo. Então, isto aí, praticamente, tornou-se o patrimônio dos mineiros, tornou-se o patrimônio de ouro fino. Hoje, quando se fala a nossa MJF, tenho certeza, caríssimo, a irmã, Henri, Toninho, Lerinho, levando um abraço a todos, para nós é uma alegria imensa que constitui um patrimônio, acima de tudo, consagrado para a nossa querida ouro fino. Aí fiquei pensando, 70 anos de uma indústria respeitada, que tem uma participação social invejável. Em todas as ações sociais, a JF está presente. E o que mais me admira, deputado Virgílio, é a unidade familiar. É um grupo de famílias que iniciou com quatro filhos, que logo iniciaram, em 1949, com seus pais, hoje filhos pequenos, hoje são dez filhos, familiares do conjunto, que trabalham incansavelmente para essa indústria, que é o exemplo de Minas Gerais. Então, eu não peço, acima de tudo, que Deus abençoe esse momento de 70 anos, dizer a vossas excelências que a Assembleia Legislativa está muito feliz em homenageá-los, mas essa homenagem é muito diferente, Zé Maria, porque estamos aí homenageando quem nós conhecemos, quem a gente ama, a gente tem devoto, devota, acima de tudo, um carinho, um reconhecimento por tudo que vocês têm feito na geração de emprego, na empregabilidade social, na participação ativa de todas as entidades sociais. A JF sempre esteve muito presente, é o exemplo marcante para o Estado de Minas Gerais. Então, no momento da aprovação de nosso requerimento, nós pudemos demonstrar a vossas excelências para ser aprovado que foi por unanimidade que o Parlamento Mineiro não poderia deixar ausente em prova do reconhecimento por tudo que é essa indústria tão respeitada, tão querida por todos, do sul de Minas, funcionando 70 anos e interrupções, que é orgulho para todos nós. Num momento tão difícil de crise, nós sabemos a dificuldade de todas, mas sempre essa firma esteve muito presente, muito marcante, cada dia mais se demonstrando muito ativa. Então, são essas as nossas modestas palavras. Quero agradecer muito, do fundo do meu coração, a disponibilidade de vocês percorrer 500 quilômetros para receber, pode ter certeza, uma simples homenagem, mas é traduzida pelo sentimento maior do reconhecimento para que se torne registrado, nos anais da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, a presença marcante da JF como uma impulsora do desenvolvimento, da geração de emprego, de renda, tão respeitada pelo governo do Estado. Uma empresa que jamais teve o seu nome em qualquer momento, inclusive, em outras circunstâncias, de débitos, de ações, até pelo contrário, sempre dando o exemplo de honestidade, de gestão e, particularmente, de unidade tão forte como é. Então, quero que vocês recebam, os demais familiares que aqui também estão acompanhando, as nossas homenagens e o nosso reconhecimento por tudo que vocês têm feito pelo Urfino e pelo Estado de Minas Gerais. Muitíssimo obrigado mesmo. Nós estamos muito felizes honrados com a presença dos amigos, convidados e não somente aqueles que puderam comparecer, aqueles que também não puderam comparecer. A exemplo, temos o ofício também do prefeito de Urfino, justificando a sua ausência. Nós temos vários ofícios do vice-presidente da CAM, vice-prefeito. Nós temos tantos outros que iremos passar a mão de vocês para verificar o carinho que o povo de Urfino tem por todos. Então, são essas nossas manifestações e tenho certeza absoluta que vamos esperar mais 30 anos para comemorar o centenário da JF, num momento tão importante do desenvolvimento de Minas e do Brasil. Agradeço muito a honrosa presença de vossas excelências que estão aqui, acompanhando a voz emocionada e embargada para homenagear amigos queridos, amigos queridos de infância. E como é bom homenagear amigos queridos de infância que são vocês que a gente conhece há tantos e tantos anos. E quis Deus e quis o destino que pudesse me dar esse privilégio, esta honra de homenagear a minha querida JF nesses 70 anos de grande desenvolvimento do Estado. Que Deus abençoe vocês e que vocês continuem nesse exemplo marcante da unidade familiar, nesse conjunto extraordinário que vocês têm, que é o exemplo para o ouro fino, é o exemplo de gestão de todos. Muito obrigado, felicidades a todos. deputado Dalmo, que é um grande orador, vocês já devem conhecer de longa data, sempre nos deixa aqui um pouquinho de ensinamento para que a gente possa aprender nessa caminhada aqui dentro dessa casa. Queria lhe parabenizar mais uma vez por essa ação tão belíssima, eu sempre digo que poder homenagear os bons é dar exemplo àqueles também que estão buscando, o Brasil está precisando de bons exemplos. Agora, uma coisa importante, um bom produto, uma boa empresa com toda essa história, um bom garoto propaganda, mas faltou trazer o produto para nós, não é, Virgílio? Falou tanto dele aqui que me deu até água na boca. Eu quero esse refrigerante chegando lá no meu gabinete, deputado Dalmo. Pergunto aos demais deputados aqui presentes, deixo o deputado Vergílio se deseja fazer o uso da palavra. Saudação aqui. Muito obrigado. Me molou aqui um pouquinho. Presidente, deputado Dalmo, demais companheiros, o Herriman representando aqui toda a família. A belíssima, tradicional, cidade de Orfino tem muitos símbolos. uma cidade tradicional, antiga. Quem não conhece aquelas ladeiras calçadas ali e os seus símbolos, o seu santuário, aquele santuário portentoso, marcou ali, talvez, um dos mais belos do sul de Minas. Orfino tem também como símbolo as suas montanhas, suas montanhas, seus esportes, enfim, aquele clima diferenciado ali do sul de Minas, dentro do sul de Minas, aquele clima ali de Orfino. Orfino hoje se destaca também, já se incorpora no circuito ali das confecções ali de malhas, cada um com sua especialidade. também é um símbolo da indústria, do progresso, do emprego, da diferença ali do sul de Minas. Mas tem dois outros símbolos ali de Orfino que a gente não podia esquecer, um deles é a JF. Quem não vai ali no sul de Minas, não vai ali, tem aquele sabor de infância, de provar aquilo que a gente não reconhece há tanto tempo, que é tomar um sabor groselha, que a gente nem sabe se existe ainda, mas lá em Orfino tem. então é uma beleza aquilo para nós todos. Cada cidade de Minas tinha lá sua fábrica de refrigerante, cada um tinha lá. E a cidade até se orgulhava, a cidade tinha lá suas invalidades e tinha que ter aquela, tem um refrigerante, faz mais, tem mais sabores e tal. E esse momento passou, mas esse símbolo de Orfino permanece, a JF. Mas nós aqui da Assembleia, o símbolo mesmo de Orfino é o nosso deputado Dalmo Ribeiro. Esse é um símbolo forte, marcante e indelével aqui para Minas Gerais, simbolizando ele, que aqui na Assembleia tem, para umbriar com aquele símbolo que o país todo conhece e reconhece, que mais recente, mas que estão ali também, eu acho até, mais modernos, que é o símbolo lá do Menino da Porteira, do Boi, do Berrante, aquilo tudo também, ou seja, uma cidade que tem múltiplos símbolos, mas eu destaco esses dois ao lado de tantos outros. E, sobretudo, a capacidade de resistência dessa empresa. Eu acompanhei de perto a crise das indústrias, das pequenas indústrias de refrigerantes no início dos anos 2000, quando houve um baque enorme, uma redução, talvez, naquele período, naquela primeira década do século, uma redução, talvez, de algumas centenas, de fechamento de algumas centenas de fábricas que foram, simultaneamente, à presença da concorrência desleal, na época da Zona Franca de Manaus, foi um baque terrível, foi, junto disso, um assédio tremendo da indústria monopolista que avançou de uma maneira cruel em cima daqueles que se recusavam a se entregar, a vender seu patrimônio, sua história, e alguns pouquíssimos resistiram. E, parabéns por ter resistido. A minha cidade tinha lá a GB, sou de Corvelo, que não resistiu. Fechou outras aqui de Belo Horizonte, mas as capitais não resistiram. Algumas tradicionais, Fratelli Vita de Salvador, Del Rey e Gato Preto, que era o mate aqui de Belo Horizonte, enfim, mas ali, a firmeza do Dalmo, que representa essa dureza, resistência, pertinência de Orofino, está presente no Dalmo, está presente também na JTF, então, parabéns para Orofino, parabéns para todos. merecido título que vocês recebem, é um reconhecimento sincero para vocês, que agora, cada crise que ocorre econômica, como estamos passando agora também, nos últimos dois anos, atinge a indústria do refrigerante, atinge a indústria do refrigerante, que sofreu, inclusive, além dessas crises, sofreu ataques de mídias profissionalizadas, em taxar disso, colocar suspeição na qualidade das pequenas indústrias locais, foi uma coisa cruel, cruel, passar uma ideia de que era tubaína, que era coisa poluída, coisa nenhuma, poluídas são os outros, foi uma coisa orquestrada absolutamente devastador, quem resistiu mostrou que resiste a tudo, e vocês atravessaram tudo isso, tudo isso, ataque orquestrado de desinformação, de contra-propaganda, de fake news em relação às pequenas indústrias, enfrentaram concorrência de preço, junto com aqueles que vinham com produção de franqueadas, subsidiadas, pagar o preço naquele momento mais difícil, ter a fiscalização mais dura, mais fiscalizada, de tampa, de rótulo, de tudo, de computador, no momento mais difícil, e vocês estão vivos aqui. Estão vivos, unidos, bela família, bela cidade, sou fã de Ouro Fino, e agora ser fã também do Dalmo e ser fã também da JF. Parabéns, recebam com todo o coração essa homenagem da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Muito obrigado. Passa a palavra o presidente da Câmara de Rufino, José Maria de Paula. Boa tarde, digníssimo deputado Dalmo Ribeiro Silva. Em nome do senhor, eu gostaria de cumprimentar também o senhor presidente, deputado, grande deputado, também todos que compõem a mesa e a todos presentes. Deputado Dalmo, como o senhor já disse, quando recebemos o convite, para mim, em primeiro momento, eu já me explanei que gostaria muito, sabe, Henrique, de estar presente nesse momento tão importante para vocês, mas mais para nós, para o nosso município. Então, é com muito prazer que estou aqui hoje como presidente da Câmara, vereador de Ouro Fino, juntamente com Antônio Ricardo, Aparecido Rodrigues e Paulo Luiz Cantuária que fizemos essa viagem e sentimos muitos honrados do convite e prazerosos nessa tarde de fazer parte de um momento tão importante. Portanto, então, desde já, eu parabenizo por essa indicação, deputado, muito certeira e também jamais poderia deixar de parabenizar aqui aos irmãos Farias, são grandes amigos, graças a Deus, além de empresários da nossa cidade, grandes empresários, são amigos também. Ainda ontem, em nossa décima sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Ouro Fino, tivemos o prazer de homenageá-los também com o título de honra ao mérito à fábrica dos seus 70 anos, onde é claro e logicamente por unanimidade os votos e o comentário, eu me lembro muito bem que eu citei um trecho da indústria de vocês. Todos aqui sabem que muitos empresários, eles adquirem o terreno através da prefeitura, depois dos seus 10 anos, tchau. Agora, aí o exemplo está aí, 70 anos e estão lá empregando 150 pessoas. Então, meus parabéns, Deus continue abençoando toda a família, leve o meu abraço também para o seu Zé Faria, que muitas caronas me deu quando eu ainda residia na roça, nos meus 12, 13 anos, que ele ia indo para a fábrica, eu voltando da escola a pé, a brasilinha dele passava e parava todo dia. Então, leve o meu abraço para ele também, meus parabéns mais uma vez, Deus continue abençoando toda a família e a indústria JF. Obrigado e boa tarde a todos. Passa a palavra ao senhor Francisco Soares Campilo, diretor regional do SESC Minas Gerais. Excelentíssimo senhor, excelentíssimo senhor deputado Tiago Cota, que preside essa sessão, excelentíssimo deputado Virgílio Guimarães, excelentíssimo deputado Dalmo Ribeiro, que propôs essa homenagem à JF, nobre presidente da Câmara Municipal de Orofino, também que está presente aqui à mesa, senhoras e senhores, aqui todos presentes. Eu queria... Acho que as homenagens que foram feitas já exaltaram todas as virtudes dessa grande indústria aqui em Minas, e eu queria pedir vênia para homenagear essa Assembleia, porque não é em todo lugar e nem em todas as Assembleias que a gente vê a preocupação com o empresariado. Então, o empresariado que sempre é tão mal visto, que o empresariado que sempre é sacrificado, seja com impostos, seja com encargos elevados, enfim, o empresariado precisa, de fato, desse reconhecimento, porque o empresário é um herói, a gente não tem dúvida. Quando o deputado Vigília Guimarães coloca aqui do enfrentamento de muitas indústrias ao longo da história, que tiveram que fechar suas portas, e essa indústria, JF, ela atravessando todas essas intempéries que o Brasil, a gente sabe que ele traz para o empresariado. Então, quando a JF ultrapassa todos esses problemas, e hoje, completando seus 70 anos de existência, gerando emprego, gerando renda, gerando desenvolvimento, e essa Assembleia reconhece isso, é também um respeito àquilo que está lá no artigo 1º, inciso 3º, da Constituição da República, que estabelece como fundamento da nossa República, fundamento da nossa República, a valorização social do trabalho e a livre iniciativa. E essa Assembleia faz cumprir esse artigo na medida em que homenageia uma indústria, na medida em que homenageia o empresariado. Então, essa Assembleia me permita, deputado Presidente, estender esses parabéns, porque, de fato, merece o reconhecimento. E, aproveito a oportunidade para dizer que estou aqui em Minas, cheguei há pouco tempo, estou como diretor regional do SESC em Minas, fui designado pela Confederação Nacional do Comércio para fazer um trabalho aqui em Minas, um trabalho de resgate para colocar o SESC como um local de destaque no cenário nacional que merece um Estado tão grande, tão forte como o Estado de Minas Gerais. Então, o nosso presidente José Roberto Tadros, presidente da Confederação Nacional do Comércio, nos confiou essa missão de realizar esse trabalho. e colocar, trazer todos os serviços que são prestados pelo SESC na área de saúde, educação, lazer, assistência, cultura, enfim, trazer esses serviços e ampliar esses serviços para os trabalhadores do comércio e os seus dependentes, que é uma forma que o SESC tem de prestar um serviço ao empresário, na medida em que colabora no desenvolvimento do seu trabalhador e de seus dependentes nas mais variadas áreas. Então, o SESC em Minas, ele está com um projeto de trazer um maior incremento em sua atuação na área de saúde e educação, que é onde a gente tem visto que há uma maior demanda por parte dos trabalhadores do comércio, por parte da sociedade de um modo geral e seus dependentes. Então, nós colocamos aqui aos nobres deputados, a toda a população de Minas Gerais, a gente coloca o SESC à disposição com todos os serviços e estamos prontos e receptivos para agir e colaborar naquilo que for necessário, inclusive, para firmar parcerias com a Assembleia, com os municípios aqui do Estado de Minas Gerais, o SESC já está presente em muitos municípios, já está presente em todo o Estado de Minas, mas precisa ampliar essas ações e é o que nós estamos fazendo e o que vamos fazer. Então, eu queria agradecer também pela oportunidade concedida pelo presidente, deputado Tiago Mota, e nos colocamos à disposição. Muito obrigado e parabenizo mais uma vez a Indústria JF. Passa a palavra ao vice-presidente da Associação Comercial de Orofrino, José Pérez Romero Filho. Boa tarde, presidente Tiago Costa, deputado Guilherme Maranhes, deputado Guilherme Maranhes, deputado Daum, ao Eduardo Banque, representante do JF, José Maria, presidente da Férez do Orofrino. Especialmente, também vou destacar que o Henrique também faz parte da nossa Associação Comercial, já há algum tempo, que nós estamos juntos lá. É muito prazeroso participar dessa homenagem aqui hoje, faz parte muito com a gente, junto com o Dilma, da nossa Associação. ao Leirinho também, um dos representantes aqui da JF, de longa data, pelos futebol, bom futebol de domingo, que outrora jogávamos, e o Toninho faria também com grande trajetória lá. Então, em nome da Associação Comercial, eu queria parabenizá-los pela essa fungança em nome da toda a classe industrial ou de finanças e a qual vocês estão inseridos. Eu queria agradecer a vocês e força para caminhar com o deputado Daum, quem sabe estaremos aqui para comemorarmos os 100 anos. Então, força para vocês e parabéns e que continue atuante em Orfino. Obrigado. Passo a palavra ao senhor Arriman Faria, que é representante da empresa JF, homenageada no dia de hoje. Boa tarde a todos. As autoridades da mesa, o deputado Virgílio, o deputado Tiago, nosso amigo, deputado Dalmo, aos amigos, convidados, que estão nos honrando aqui com a presença, nessa homenagem. eu gostaria de agradecer muito, em nome da família JF, que envolve todos os funcionários, distribuidores, sócios, a esta homenagem que o nosso querido deputado Dalmo está nos fazendo. nos honra muito pelo reconhecimento do trabalho, que começou lá com o meu pai, em 1949. A empresa carrega o nome do meu pai, o nome do meu pai, que é o José Faria. a gente está trabalhando muito para honrar esse legado que ele nos deixou. e essa homenagem nos dá força para continuar essa jornada, que não é fácil. Não é fácil, mas são essas ações que nos dão força para continuar. Então, em nome da família JF, agradeço a todos, os presentes, os amigos, pela Assembleia, pela homenagem, na pessoa do nosso amigo, querido amigo, deputado Dalmo. E, se Deus quiser, a gente volta para a homenagem dos 80, 90, e, se Deus quiser, dos 100 anos. Muito obrigado a todos. Parabéns, senhor Arma. Chegou o grande momento. Passo agora a fazer a entrega do voto de congratulação. Então, com isso, convido nosso digníssimo colega e amigo Dalmo Ribeiro, deputado desta casa, autor deste requerimento, para proferirmos a entrega do voto à empresa JF. Eu gostaria também de contar com a presença do Henri, Toninho, Lerinho, junto conosco aqui. Deputado Virgílio, também. Obrigado. 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 Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado.